Música Fala Youtubers, meu nome é Wild Matadores, estamos aqui finalmente, meu Deus do céu Jesus Cristo, Battlefield 4 Multiplayer, finalmente chegou o momento Ai ai, como foi grande a espera hein mano Mas estamos aqui finalmente, Operation Locker é o nome desse mapa 64 players com quest large, ai caralho, caga nada mineira Vamos falar das primeiras impressões aqui que eu tive com o jogo E, puta, uma das coisas mais legais que você pode perceber aí é que o jogo é totalmente português, cara O bagulho é louco mesmo, cara, tudo em português Os caras gritam em português, falam palavrão O bagulho é muito animal, cara, gostei pra cacete Geralmente eu não curto muito as dublagens dos jogos, mas essa aqui ficou muito boa, cara Muito boa, meu Deus, a bala comendo solta Esse aqui é o Operation Locker, que eu infelizmente não sei o nome em português, né Kit médico no seu pé, pega aí Kit médico no seu pé, pega aí Legal bagacete, hein Meu, o bagulho, tem o level luxo que aconteceu já aqui, essa porra caiu Vamos ouvir, ó, vamos ouvir, ó, ele gritando em português, ó lá Granada saindo, toma essa porra, caralho Granada saindo, toma essa porra, caralho Meu Deus, sensacional, cara Meu, o jogo ficou muito legal, hein, em português E esse mapa aqui, o Operation Locker, é um mapa de infantaria É tipo o metrô, né, o Operation Metro do Battlefield 4, né, mano O bagulho é só infantaria Agora, diferentemente do Operation Metro Ele tem muitas lanes, tem muitas rotas pra você flanquear o inimigo Quer dizer, não fica todo mundo no mesmo lugar, né, mano Aquela porra que aconteceu lá no Metro Quem não se lembra do Operation Metro de Battlefield 3 Ficar todo mundo ali na bandeira brava, ali Ficar tudo exprimido, ali, aquela loucura, insanidade total Aqui já no Operation Locker O design do mapa é muito louco, cara Porque tem muitas rotas pra você poder flanquear o inimigo Ok, ó, vamos ver aqui o mapa como é Você vê que o mapa é bem linear, né, mano Mas apesar de ser bem linear, ele tem várias rotas Então, não vamos ter problema, ó Tem uma parte externa também do mapa, que é tudo na neve lá, né E temos também a parte interna, que é onde acontece a maioria dos combates E, meu, primeiras impressões, o gráfico está sensacional Jogabilidade perfeita O som, cara, nem se fala O som tá do caralho Se você tiver um bom sistema de som, um bom fone, né Uma... Ligar o seu computador, por exemplo O meu computador fica no home theater, né Então, meu, o som é muito louco Realmente a engine de áudio da DICE, né Da Frostbite 3 é espetacular, né, cara E os gráficos, vocês estão vendo aí, que são espetaculares também Eu vou fazer um vídeo também do Battlefield 4 no PS3, né Vou fazer uma comparação PS3 e PC, né, mano E também, eu queria dizer que eu estou gravando esse vídeo Eu usava o Fraps, né O software de captura, chama Fraps E agora eu estou usando o novo software Software que vem na... no... Quem tem... quem usa placas de vídeo NVIDIA, né Nós temos agora a atualização do... Do GeForce Experience Que é um programa onde você... Né, pode... Optimizar os jogos da NVIDIA É um programa que vem com o Drive de vídeo da NVIDIA E nesse programa agora, na nova atualização Nós temos o NVIDIA Shadowplay Que é uma espécie de recurso Que você pode fazer, gravar os seus gameplays, né, mano Eu vou fazer um vídeo também Que é sensacional Ainda em versão beta O NVIDIA Shadowplay, versão beta Mas você pode gravar os seus gameplays Se você tiver placas de vídeo NVIDIA Lembrando que só se você tiver placas de vídeo da NVIDIA Da série 600 pra cima, né Aí você pode usar o Shadowplay Que é sensacional Apesar de estar na versão beta Eu posso já dizer pra você que é espetacular Estou gravando aqui com o Shadowplay E o mais legal de gravar com o Shadowplay É que, diferentemente dos outros softwares, né Como o... O DxStory ou o Fraps Ele não... Come a... O... Recursos do seu computador, né Não exige muitos recursos do seu computador Então, depois, mais pra frente Eu vou fazer um videozinho Vamos voltar aqui Battlefield sensacional Meu... Não vejo a hora de experimentar os outros mapas Esse aqui é o... Meu terceiro gameplay, né Acordei cedinho pra jogar Pra gravar um video pra vocês E... Tem muito... São 10 mapas, né 6 mapas normais E mais 4 mapas do China Rising E... Mas aguardem muitos mais vídeos no canal Espero que vocês tenham gostado Aí meu nome é Wild Matador Battlefield 4, finalmente Recomendo a todos Quem não comprou Compre agora, pelo amor de Deus, mano Se tu não comprou O que tá fazendo? Compra no PS3 Compra no Xbox 360 Compra pro PC Não tem problema, cara Compre porque o bagulho é perto do feed na veia Super recomendado aqui Por... Por nós aqui do Gotcha Mais uma vez Meu nome é Wild Matador Até a próxima Agradeço a todos Abraço Agradeço a todos